Tchiquinho, ai cadê aquele Tchiquinho? Agora que eu tô toda arrumada, produzida, com batom, maquiagem e com chapinha no cabelo ele some. Beleza. Ih, lascou. Mas quem fez isso? Eu voltei pra ficar, em escola nova vou aprontar. A quem não nem pensar, tienes nuevas agras, vai encarar. Oh my god, me dei mal, em diretoria vou me ferrar. Unir os amigos para nos livrar, ir desse castigo, vamos escapar. Meu cabelinho tá todo chapinho, é tudo bonito. E aí acontece isso. Ah, mas isso não vai ficar assim não. Eu vou descobrir quem fez isso, agora. Tá acontecendo alguma coisa aí, Rodrigo? Não. Claro que não, professora. Eu tô aqui de boa. Ah, de boa nada, moço. Você só fica dormindo na sala. E hoje você tá aí, ó. Andando pra um lado, andando pro outro, todo assustado, parecendo que fez alguma coisa errada, viu? Eu faço coisa errada, moço, eu sei como é que fica. Você fez alguma coisa, viu? Verdade, viu? Alguma coisa tá acontecendo ou aconteceu? Verdade, viu, Lara? Aí tem coisa. Tá bom, tá bom, eu vou contar. Por enquanto você fala pra eles. Será que eu posso ir no banheiro, professora? Pode ir, Pedrinho. Mas não demora. Pode deixar. Ainda bem que o Pedrinho foi no banheiro. Mas, Rodrigo, fala aí, o que que aconteceu? Tá bom. Tá bom, eu vou contar. Eu tô ferrado mesmo. Ferrado? Por quê? Então, né? Vocês lembram que a professora me pediu pra me jogar o barco de água fora? Lembramos. Mas o que que tem, Rodrigo? Pois é, né? Eu resolvi jogar pela sacada. E aí? E aí? E aí? Quando eu joguei a água lá embaixo, a diretora tava passando bem na hora. Você não tá querendo dizer com isso que você molhou a diretora não, né? Ah! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Gente Se a diretora aparecer aqui Por favor Não fala que foi eu não Não quero que você é expulso não Bom Rodrigo Se ela aparecer nós vamos Nós vamos o que hein Nada Nada não Diretorinha Eu tava falando com meus alunos Sobre a aula sabe Bom Eu não vim aqui por causa de alma Eu vim porque assim que eu fiz minha chapinha Minha maquiagem que eu aprendi no Youtube Alguém aqui de cima Jogou um palco de água na minha cabeça E eu jurema cascavel Não vou sair daqui até descobrir Quem foi Só que Eu já tenho Minha suspeita de quem foi E se foi você Veja o zinho da quebrada É hoje que eu vou te expulsar dessa escola de uma vez lutadas E dessa vez não tem nada a ver comigo não viu Dessa vez não foi eu Mas bem que eu queria né Dar um banho que nem tá feio né Mas dessa vez não foi eu não Pode tirar meu nome dessa daí Ah não é Isso que vamos descobrir agora Todos vocês Até você professorinha Banana de amarelo Todos vocês desçam Que eu vou esperar vocês de frente à piscina E vamos descobrir de uma vez por todas Quem me morreu Que alívio Tava tão apertado com essa dor de barriga Ai ai Ué Cadê todo mundo Foi embora e deixou aqui sozinho Isolado Isolado Uuuuh Uuuuuh O que é que você está rindo aí? Tá me achando com cara de dentista? Rodriguinho, cuti cuti Ô direitora, deixa eu perguntar Por que estamos aqui? Pra descobrir Quem foi de vocês Que me molhou E quem me molhou Vai ter uma pequena surpresinha Aí você me pergunta Jurema, que surpresa é essa? A surpresa é simples Eu vou jogar Quem jogou água Em mim Dentro da piscina E como você vai saber Quem fez isso com você? Isso não é problema Porque a minha régua mágica Vai descobrir Quem de vocês Que me molhou Essa régua aí? Tudo torta? Essa régua aí que não vale nem dois real Duvido dessa régua ser mágica Isso é o que vamos ver agora E tomara que a minha régua Aponte pra você Pra mim te dar um banho Daqueles Nem vem Eu só tomo bem no salto Pode sair fora Para de enrolação E vamos lá Ué O que que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo ali? E aí, réguinha Quem foi escolhido da vez? Unidunitê? Então vamos lá Unidunitê O escolhido foi o... C Eu já falei Ninguém deve mexer com Jurema Cascavel E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma